Finalmente chegou aqui, ó, o terceiro jogo da série para o 3DS, lembrando que tinha só o de Wii U, né, agora chegou de 3DS, o que tem de diferente do Skylander Swap Force do 3DS para o Skylander Swap Force dos outros consoles, os consoles de mesa. Primeiro logo de cara, né, os iniciais, certo, no pacote de console de mesa, você vai encontrar aqui o Ash Buckler, ele não tem aqui, mas você também vai encontrar o Blast Zone, e você vai encontrar também a Stat Elf versão ninja, tá, são os três que vêm no inicial do Skylander Swap Force, tanto para o Wii U, Wii U, 3DS, 3DS não, é Wii U, Wii U, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e Xbox One. Já para o 3DS tem uma versão mais exclusiva, tá, que você vê aqui o Rattal Shake, você vai ver aqui o Free Ranger, né, o Rattal ele é, se eu não me engano, ele é morto vivo, e o Free Ranger, que é de ar, e aqui vem exclusivo, né, um Eruptor, não sei se dá para ver dentro da caixa, ele é pretinho, é o Vulcanic Eruptor, ele é exclusivo, somente para o pacote inicial do 3DS, tá, legal? E vamos abrir a caixa, até porque eu tô ansiosa para ver o que tá aqui dentro. Essa caixa veio realmente lacrada, descobriu onde é que abre, acho que é que vai abrir aqui em cima. Deixa eu ver se eu acho o estilete. Pobrecisa. Acho que vai dar para descolar assim, para cortar com o estilete. E bom. O. Subforest Skylanders. Lembrando que esses Skylanders, o Swap Force já é o terceiro jogo, né? Pra quem jogava ali o Playstation 1, até eu já vi que tem pro GameCube, o Spiral, da série Spiral the Dragon. Ela joga mais ou menos isso. Tem aqui a caixa. Olha aqui do lado. A gente vê o mini portal. Olha só. Dá pra ver? Vem o mini portal. Aqui vem sei lá o quê. Aqui atrás vem sempre colado a documentação, o adesivo. Isso aqui a gente olha depois. Vou tirar os bonecos daqui, o portal. Olha o tamanho do portal. Ele é parecido com o portal do Wii U. Mas ele é bem menor. Esses bonecos ficam sempre muito bem presos. É horrível tirar da caixa. Quem viu o outro meu unboxing, o do Wii U, reparou. Vou ter que colocar no colo. Pera aí. E caramba. Nem no colo tá saindo. Sai, bichinho. Sai. Pronto. Saiu. Tá aqui, ó. Esse swap bowl vai ter que sair por partes também, ó. Esse swap bowl vai ter que sair por partes também. Já saiu uma parte da cobra, pra outra parte da cobra. Lembrando que a história desse jogo, ela é diferente da história do console de mesa. Ou seja, o Skylanders. Mesmo o Swap Force, que é igual pra todos os consoles, pro 3DS ele tem uma história exclusiva pra portátil. Agora eu vou rasgar isso aqui. Eu queria saber por que eles prendem tanto esses bonecos, se esses bonecos, sei lá, será que tem que dar a escapar? Outra cabeça, só faltam os pés. Esse vídeo não tem jeito não, vou ter que listar, porque tá demorando muito pra tirar. Tira essa cobra daqui. Aê! Falta a sua pilha. Vem três pilhas para o portal. Vem aqui o Free Ranger, que é elemento ar. Vem... Rato que é elemento morto-vivo. E aqui o Eruptor versão... Rato que é exclusivo para o pacote inicial do 3DS. Aqui vem os adesivos. Deixa eu pegar. Ah... Adesivo Rato Shake. Adesivo do Free Ranger. Volcanic Eruptor. Volcanic Eruptor. Não sei se dá pra ver. As cartinhas com os stats. Free Ranger. Free Ranger. Do Volcanic. Deixar tudo junto com o outro. O que mais que vem? 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 E aqui o portal, né? É... Pra vocês terem uma noção... Esse aqui é o portal... Esse aqui é o portal... Do Giants. De console e de mesa. E esse aqui é o do 3DS. Que é de um... Dentro do outro. Claro, o 3DS é um portátil. Né? Seria meio estranho. O outro jogo dá pra você jogar de dois. Então, precisa caber... Dois bonequinhos no portal. Aqui já não tem essa necessidade. Já que o 3DS é um... Um console portátil pra uma pessoa só, né? Ah... Tá... Aqui se você tiver alguma... Dúvida... De como se coloca uma pilha... E de como se liga o portal. Aí se li isso aqui. O meu tá em espanhol... Inglês... É... Só não vejo em português. Enfim... O que mais que vem aqui dentro desse saquinho? Se não me engano é um pôster igual aquele que... Que eu mostrei pra vocês. É um pôster igual. Ó... Agora fica com dois pôster. Isso é dobrado bem menor. É o mesmo pôster. Essa aqui é a pilha palito. São três pilhas... Do tipo palito. Não é... Aquela... De 1,5V... De 1,5V... De 1,5V... Nunca sei se é watts ou volts. Alguém que sobe eletrônica em mim... Me mata essa curiosidade. Eu nunca sei se essas pilhas são medidas em watts ou volts. A diferença dos dois. Realmente vou ter que abrir aqui com... A caneta. Pronto. Aqui ó... Pilha AAA. Atchumou. Se for com outro portal isso aqui não sai de tudo. Sai. Não. Ó... Pra não perder o parafuso ele fica preso. Interessante. Vamos colocar a pilha. Aqui. Aqui. Pra quem não sabe colocar a pilha. Uma pra cima, uma pra baixo, uma pra baixo, uma pra cima. E é só isso. Não precisa ler no manual não. É já em cima. É bom. Sempre tem uma chave de fenda por perto. Vai aqui né. Até que a minha foi útil hoje. Aí ó... Funciona. Bonitinho o portalzinho. Coloridinho. Bom. Agora eu vou carregar a bateria do meu 3DS. E vou jogar um pouquinho. Depois eu mostro pra vocês a diferença. Do jogo de mesa. Pro jogo portátil. Tá bom? Agora com licença que eu vou parar de gravar. Pra jogar. Fui. Tchau. 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 Tchau.